Oração a Nossa Senhora do Desterro Nossa Senhora do Desterro, Mãe de Deus e Nossa, que sofrestes as angústias e incertezas da fuga e do exílio no distante e desconhecido Egito, levando convosco o filho ameaçado de morte por Herodes, escutai a nossa súplica. Aqui estamos confiando em vosso amor de Mãe bondosa e compreensiva. A vós, que já estáis na pátria definitiva, suplicamos pedindo proteção para nós, peregrinos neste mundo, caminhando ao encontro do Pai, no Reino Celeste. Pedimos vossa intercessão por todas as famílias que buscam o aconchego de um lar, a segurança de um trabalho, o pão de cada dia. Abençoai este lugar, este povo que em vós confia e se honra de vos invocar como padroeira. Intercedei pelos que sofrem, dai saúde aos doentes, reerguei os desanimados, restituí a esperança aos desamparados desta terra. Acompanhai os migrantes, os refugiados e todos que se encontram longe de sua pátria e família. Amparai as crianças, dai vigor à juventude, abençoai as famílias, animai os idosos, dai-nos força para construirmos uma igreja viva e santa, e trabalharmos por um mundo justo e fraterno. E depois de nossa caminhada pelo mundo, mostrai-nos, Jesus, bendito fruto de vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria, Nossa Senhora do Desterro, rogai por nós. Amém. Salve, Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança nossa, salve. A vós, bradamos os degradados, filhos de Eva. A vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. E após a divulgada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei. E depois deste desterro, mostrai-nos, Jesus, bendito fruto de vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém.